Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire, cara E agora é o Servidor Avançado, mano Isso aqui que eu tô aqui é o Servidor Avançado Já consegui entrar, tá? Se você entrou, já quiser entrar pra minha guilda, pesquisa aí Youtubers Manda a solicitação que eu vou tá aceitando aí a galera, beleza? Se você for Youtuber, tá? Vamos lá, galera, então aqui, ó, já tô aqui Vou baixar, já deixar baixando aqui o pacote Olha só, mano, tem esse pacote aqui que não dá de baixar Deixa eu ver aí, colete, um baixando Ele tinha dado um erro Galera, vamos ver aqui, primeiro, a novidade do lobby, mano Vocês tão vendo aqui o lobby, tá um pouquinho diferente, né? Aqui, essa parte aqui de entrada Vamos aqui na loja, vamos ver Aqui é bem parecida com a loja atual Vou até já coletar minhas coisinhas aqui, cara E vamos ver o que que tem Aqui tá igual, né? Isso aqui a gente já sabia que no Servidor Avançado aqui muda pouca coisa Tá? Vamos ver aqui se mudou alguma coisa aqui Se tem roupa A gente já entra ganhando mil diamantes aqui no Servidor Avançado Mas esses mil diamantes, cara, eles são pra essa conta local que você tem aqui Tá ligado? Não é pra você usar na sua conta lá do Free Fire normal Apesar da gente entrar com o login do Facebook A primeira coisa, galera, que eu vi aqui de diferente É aqui nas configurações, tá? Ele veio aqui com a opção Ultra Só tem brilho, não tem a opção 60 aqui, pelo menos pro meu emulador Aqui tem essa conta aqui, beleza? Sensibilidade aqui, ó Tudo ok Nos controles, caras, eu notei aqui uma diferença Aqui tem esse olhadinha, tá? Tá desligado Vou fazer uma partida com ele desligado Depois eu vou ver certinho o que que ele é Aqui tá ok as mesmas coisas no som Deixa eu aumentar isso aqui Baixar um pouquinho a música aqui pra não atrapalhar Em outros a gente tem aqui, ó Ative pra receber notificações do push quando houver itens disponíveis pra ser reivindicado No caso, quando for diamante, quando for sorte royale Navegador Lista de bloqueados Isso aqui é interessante São as pessoas que você bloqueia lá, né? Vai aparecer aqui, caso você quiser desbloquear É aqui que você desbloqueia Deixa eu ver o que mais tem aqui Nas missões, né? Eu já fiz a primeira missão que foi fazer login Ganhei mil diamantes Aí, login de oito dias, vou ganhar dois mil Login aqui, ó De um barra sete mais mil Tá? E vai ganhando aqui as outras coisas aqui E o personagem também, tá? Isso no servidor avançado, galera Aí tem aqui, ó Aqui é de level, né? Subindo level Missão de ranqueado Que é o modo contra-squad Que agora também tem o ranqueado aqui Já eu vou mostrar lá pra vocês também Tá? Então no modo contra-squad aqui, ó Agora também vai dar de jogar ranqueada, mano Eu vi um youtuber falando sobre isso Acho que foi o Piozinho Não, foi o Elgato Acho que foi o Piozinho Não sei o que falou A respeito do contra-squad ranqueado, mano E vai ter isso agora, tá? Missão de elite Terminar duas partidas no modo clássico Aqui vai dar um total de três mil e oitocentos diamantes Pra ganhar aqui Missão da capela Que é a nova personagem Tá? Você vai poder comprar ela Já eu vou ver qual é o preço dela Juntar-se uma guilda Então eu já criei uma guilda Se você ainda não tem guilda Já entra na minha guilda aí, tá? Manda a solicitação que eu vou aceitar Abater 50 jogadores Como que é? Faça o abate de 50 jogadores no modo abate certificado Já a gente vai ver também isso aqui Missão contra-squad Kalahari Olha, mano Interessante Então vamos ver aqui os modos Quais são os modos que tem? Partida ranqueada Bermuda, Kalahari E tem aqui agora Esse novo modo Selecione Não sei o que que tá escrito ali, mano Tá falhando aqui, mano Não tem ali É inimigos e as possíveis Não sei o que lá Tem muita coisa aqui Contra-squad Kalahari agora Legal, né? Vamos ver o que mais tem aqui Tem esse role in style aqui Role in style, mano Diferente Sorte Royale Tá padrão Tá igual o nosso mesmo, né? Igual do servidor normal Tá, então vou fechar aqui Vou fechar Vou trocar pra pular Vamos só pegando aqui O que a gente tem que pegar gratuito logo aqui Já pra gente ir equipando aqui As caixinhas aqui mudaram Tá, já vou ver lá O passe de elite também O vídeo, galera Talvez fique um pouco grande Porque eu vou tentar ver aqui Tudo referente ao lobby Depois a gente vai ver Referente lá o As missões As coisas, tá? Vamos ver aqui Se já tem um novo personagem aqui Ó Aquele ventaninha Tá letra Ainda não tá mostrando Ah, tá aqui A nova personagem Que é a capela Tá pedindo pra baixar O pacote de expansão Mas ainda não tá disponível Pra gente baixar Apesar de estar ali pra baixar Mas não tem ele aqui ainda Talvez seja Que apareça depois Né, mano Também porque acabou de atualizar Então pode ser por isso Que não tem ainda Tá Ela aqui Deixa eu ver se dá de comprar ela Vou clicar aí Comprar Essa aqui mesmo Eu já vou comprar ela Mesmo sem ter o pacote dela Já vou equipar rápido aqui Já tô equipado com ela Só que ela não Olha aí ela aqui Agora apareceu ela aqui Ainda não dá de ver o texto dela O primeiro que eu li A habilidade dela É, velho Nada a ver Nada a ver Nada a ver Presta atenção Muito bem Estamos aqui com ela Vamos entrar nesse modo Hostile aqui Deixa eu ver Acho que daqui acabou O que eu tinha pra mostrar Ah, o pet, mano Vamos ver o pet E tá aqui o novo pet, cara Será que já dá De eu comprar ele Já dá Eu gastei o diamante Mas vou ter que fazer Uma missão aqui Pra ganhar ele aqui Olha, mano Que bonitinho esse pet Muito da hora, hein, velho Vamos ver qual que é a habilidade dele Aqui, pet skin Habilidade What's in the perfect way Else you enter Próximo level Mano, não sei o que é essa habilidade Tá em inglês, velho Depois eu vou tentar traduzir E trazer pra vocês Mas a princípio, galera Isso aqui é o servidor avançado Tá, vamos entrar nesse modo aqui How and style Não dá Você tem que ter um amigo Pelo menos, mano Então vamos ver se a gente Achar alguém aqui Já jogando aqui Pra gente já adicionar Mano, não apareceu ninguém ainda, mano Será que eu fui o primeiro Cara a entrar nesse jogo, mano No servidor avançado, cara Não aparece ninguém ainda ali, mano Então tá Já que não aparece ninguém Vamos entrar aqui em bermuda Ah, velho Eu já fiz uma partida Quem sabe já dá de aparecer aqui A pessoa que eu joguei Deixa eu ver aqui Não dá porque eu não matei ninguém, mano Eu quitei da partida Então eu acho que não dá Mas beleza Eu vou tentar entrar nesse aqui Você não cumprir requisitos Vixe Contra squad Kalahari Vamos ver se vai dar de ir Eu acho que não vai dar Porque eu acho que não tem muita gente ainda jogando, velho Porque acabou de atualizar Eu tô tentando aqui E vou ver se eu consigo entrar aqui Com outra conta, velho Pra ver se eu consigo Conseguir Se eu consigo entrar, mano Mas pelo visto Acho que não vai dar não, hein, cara Então vamos no modo normal mesmo Pra tentar mostrar mais rápido Eu quero mostrar pra vocês o lobby, cara Como é que tá O lobby ficou muito da hora, cara Vamos ver aqui Vai, vai, tem Entrou, beleza Vou mostrar pra vocês o lobby O lobby ficou legal Essa tela de abertura aqui Eu não achei muito legal, não, mano Essa tela aqui Só mostrando ali a personagem Beleza, ó Já tem um aqui, ó Que é youtuber, provavelmente Tá ok, ó Aqui, ó Porque eu acredito Que eles liberaram primeiro Pros youtubers Mano, cadê o... Ó, o banner aqui não tá mostrando Quem são os jogadores, velho Tem esse ovão aqui, ó Oxi Se bater nele, você vira um ovo Agora, esses zumbis aqui, velho Não tem nada a ver com esse lobby, mano Comenta aí se você entendeu isso E, galera Se você já tem... Já tem acesso também ao servidor Comenta aí, galera Pra gente estar jogando Eita, mano Tá lentão esse trem aqui, ó Tá bugando, hein Deixa eu ver se tá ok Abaixando, levantando Tá ok, bem Parece que tá tudo ok, mano Vamos entrar aqui Deixa eu ver aqui Ah, pô O meu o quê? Tá lá em cima, mano Eu tenho que baixar ele aqui Deixa ele bem aqui assim, ó Tá melhor Aí, vamos ver se vai... Ah, melhorou agora Tá, vamos pular aqui Vamos escolher qualquer lugar aqui Pra pular Só pra gente ver se... Eu acho que não tem nada... Oh, meu God Tá tudo bugado aqui esse trem Os controles, mano Pra quem é emulador é ruim Atrapalha tudo, ó Ixi, que loucura, velho Tá Ixi, tá bugadão esse trem, velho Olha lá, a mulher tá indo e vindo toda hora Acho que é por causa desse aqui Que eu coloquei ali Colocar mais aqui embaixo aí Pronto Vamos ver aqui Vamos cair aqui Ó, tem um carinha caindo ali Tomara que seja um boot, velho Porque se for um player Eu tô ferrado Não vai dar nem de mostrar nada Aqui direito pra vocês A gente tá no mapa de bermuda Servidor avançado, galera Vai deixando o like O vídeo vai ficar grande Como eu disse Eita, já bugou aqui, ó Oxi Olha aí Ah, velho Tá bugando muito Vou ter que resetar meu controle, mano Eixi Dá não, velho Dá não Vou ter que arrumar esse controle aqui, mano Desse jeito que tá aqui Tá horrível Não tá mirando, velho Tá horrível, cara Mano, quem é emulador vai sofrer pra caramba Eita, ó Já bugou ali Já travou ali Não tá mirando Meu clique direito Tá aqui, mano Deixa eu tentar ajustar aqui Agora foi Tá horrível, cara Desse jeito Finalizei um ali Vamos ver E outro ali em cima Rodou mais um Tava até sem arma Era boot Sem arma Mano, a princípio aqui Vai tá tudo igual, velho Por enquanto Só os controles aqui Que tá meio bugado Pra emulador Vamos ver o que a gente vê aqui de diferente Galera, conforme você for vendo alguma coisa diferente aí no vídeo Que for passando batido Vai comentando aí também, mano Eita Essa bugada Aquele dado Dessa parada É triste Bem, galera Mas é isso aí Servido avançado Por enquanto Vou ter que reconfigurar os controles aqui Porque tá Tá ruim desse jeito, hein Tá complicado jogar desse jeito aqui Aí Ai, cara Eita Agora travou Foi tudo Ó, tá ruim, cara Peraí Parece que tá melhorando aqui É que tem que ir ajustando um pouco, né, cara Conforme você vai jogando Que você vai ajustando aqui Deixa eu ajustar aqui Esse HUD aqui Que eu tô achando que Esse controle Se ficando ali Ele tá bugando ali, mano Vou pôr ele aqui Onde que é o lugar dele mesmo E vou aumentar a sensibilidade aqui É, parece que deu uma melhorada Vamos atrás dos caras aqui Vamos ver o que tem Olha lá Tá vindo um ali Mano Tá horrível, cara Tá muito dura A sensibilidade, velho Tá horrível A sensibilidade aqui Não tá boa, não, mano Bora Vamos ver se mudou alguma coisa Por enquanto O mapa, pelo menos Parece que não mudou nada, mano O mapa parece que tá tudo ok Coletado o Bimazaki Opa Passou um carinha ali Pra dentro daquela casa L Ali, grande Vamos por aqui Mira na altura da cabeça Já pra dar o capudo Era um boost Já foi pro saco Não vou pegar o P40, não Porque eu tô Tô testando mira, né Vou pegar sim O P40 Ai, ai Vou pegar Porque vai que aparece Um player aqui Aí eu tô ferrado, hein Cara A princípio, mano Sim Nem vi qual que era a habilidade Da doida aqui, velho Vou ter que levar um dano Primeiro pra eu ver Qual que é a habilidade dela Porque diz que ela Ela restaura a vida, né Então vou ter que levar Dano aqui Pra eu saber Se ela tá restaurando ou não Mal ruim Se o dano que eu for levar For justamente de um player Acho que era pra eu tá fazendo Esse aqui em live, velho Não em vídeo Porque em live Já fica salvo lá, né E em vídeo Em vídeo Vou ter que editar ainda E tal E em live não Live eu terminei Já tá disponível Pra todo mundo assistir, mano Acho que é isso que eu vou fazer Acho que eu vou entrar em live Terminar essa partida aqui Ver se mudou alguma coisa aqui Depois eu entro em live Tem um doido atirando ali Ai, travou Olha o capa Eita Nossa senhora Tá muito bugado, cara Esse controle aqui Tem que ser no celular mesmo No celular com certeza Vai tá melhor pra jogar Já fui Nem vi o nome Ver a player Não tem um emote 14 vivos Será, velho? Que vai ser o primeiro Booyah Já na Já no servidor avançado Vai nada, mano É porque eu ainda não encontrei Nenhum player aqui Quer dizer Encontrei um agora É porque, cara A Garena Ela libera isso aqui Eu acho que o servidor avançado Tinha que ser mais liberado Pra galera que faz Que produz conteúdo Mesmo, entendeu? Que faz vídeo Que traz pra vocês aí O que é o servidor avançado Que mostra Porque, cara Ela libera aleatório Entendeu? Então quem fez os primeiros registros Vai conseguir entrar Entendeu? No servidor avançado Se você tá entrando E tá dando lá Não liberado Pra região Ou se tá dando Aviso lá Dizendo que O servidor estará pronto Em breve É porque você não foi É porque você não foi Selecionado Ainda, tá? Mas são Lembra que são duas São duas fases É essa agora Que liberou hoje Dia 24 E vai ter uma outra Que vai ser liberada Mais pra frente Que tá lá Nas datas É só você olhar lá Nas datas Que tem lá Falando sobre as datas Que quando Ai Nossa senhora Levei ele um Que que foi isso? Foi um capa? Ah, velho Não deu Não falei, velho Não dá, velho O emulador pra competir E servidor avançado Contra outro Não dá, mano Olha, ganhei uma camisa, mano Em servidor avançado O emulador leva Muita desvantagem, mano Tá? É a galera Que gosta de malhar E os emulador Falando Ah, emulador leva vantagem Não leva Em servidor avançado Não leva, não Servidor avançado A gente toma Taca até não querer mais Vamos equipar aqui É... Vamos ver aqui O que que eu completei aqui Completei esses negócios aqui Não, não completei Só deu isso aqui Só Fecha aqui Vamos ver o que que deu aqui Na guilda Tem gente querendo entrar Na guilda, mano Eu acho Eu só acho Deixa eu ver onde que é É aqui, ó Pedidos de guilda Boludo, beleza Já aceitei Já tem um amigo aqui Pelo menos na guilda, mano Já acho que já vai dar De jogar aqui Eu vou arrumar o controle Eu vou resetar Meus controles aqui Mas galera Eu vou postar esse vídeo agora Comenta aí o que que você quer ver aqui Do servidor avançado Que eu vou tomar notas Tá E vou estar gravando No próximo vídeo aí Logo mais lá Para meio dia 2 horas da tarde Já trazendo um apanhado completo Até com a dúvida de vocês Beleza Então comenta aí Nesse vídeo Dá like Eu acho que eu sou o primeiro A estar fazendo isso Talvez não seja o primeiro A postar Porque minha internet é lenta, mano Mas eu acho que eu sou o primeiro A estar trazendo esse conteúdo Beleza Então vou ficando por aqui galera Deixa um like aí Se inscreve no canal Ativa as notificações Para você não perder os próximos vídeos Fui